Oi, meus amores! Gente, nem na bundinha, nem boa tarde com vocês. Estranho toda coisa hoje, minha gente. Cheguei em casa agora, já fui na rua umas 15 vezes. Louca, viu? Louca. Tá toda uma zona. Lixo tem aqui. E por aqui, como vocês podem ver, né? A obra tá tomando forma, gente. Olha como tá ficando bonitinho. Já botou piso aqui tudo. Fazendo ali, vaguinho sempre arrasando. E olha lá, vem um cara de roupa, gente. Isso aqui, olha. Tudo de roupa que ela vê, olha. Hoje. E vocês sabem, né? Que a gente tá bancando a reforma do fundo todo sou eu. Tudo sou eu que tô gastando. Gente, gastando horror esse dinheiro. Gente, só o piso de hoje. Foi caríssimo. O que é Adriano? Não tô escutando bem? Que eu tô pagando a reforma do fundo da mão. Do que tava? Mentira, é? Ela pôs o lado de Luz Pedreira e perguntou pra pôr o dia que eles receberam o dinheiro de sua mão. Eu dou a senhora pra senhora dar eles. Mentira, você nem aqui tava. Mentiroso descarado. Tá mentindo pras pessoas, coisa feia. O cabelo dela tá só raro. Gente, eu que tô pagando é sério. Vocês acham que é ela? Quer dinheiro de herança dela? É mentira eu que tô pagando. Não foi, mas não é seu. Diga aí os golpes que você não me deu. Que golpes? Os golpes. Ô, Adriano. É mentira aí. Me empresta logo o dinheiro pra trazer a massa aí. Coitada. É sério, eu não devolvo. Teu nó, amor. Deixa eu falar com vocês rapidinho aqui. Eu tenho um amigo chamado Zé Rico, né? Ele é o rei do Pix. Todas as terças e quinta-feira ele faz uma live. E quem entra, quem faz lá o que ele pede, ele faz Pix lá. Eu não sei como é que funciona direitinho não. Que eu vou assistir hoje. Que eu não tinha participado ainda. Ele vai me falar hoje dessa live. Vou deixar aqui o Instagram dele. Se você quiser participar hoje dessa live dele, segue ele agora aqui. Nesse Instagram que eu vou deixar aqui na tela. Pra você participar também. Hoje vai ser diferente. Ele me disse que vai ser diferente. Hoje ele vai pedir você procurar um objeto na sua casa. E se você tiver esse objeto, você vai ganhar esse Pix. Então não perde tempo. Segue ele aqui no Instagram. Corre. Uma lápis de brinquito, menina. Tem dieta pra brinquito? Agora, gente. Olha, eu tiro uma roupa da academia. Ela lava e usa. Eu tiro, ela lava e usa. Eu tiro, ela lava e usa. O que você usa as minhas? Todo. Mãe, eu uso uma calça, senhora. Não, não foi. Parece que eu tô gorda. Oxe. Ih, a senhora tá magra, é? Eita. Peito pera. Oxe, meu, meu. Peruchão. Oh, coitado. Agora ela vai toda... Toda pataquita pra academia. Toda cheia de brilho, cheia de colar. Mãe, se ela vai malhar, não vai pra festa, não. Agora o cabelo brilhando de gel. Eita, gorda. Que mulher louca, viu? Meu Deus. Tanto de gel. Agora gel, nem um pinga atrás, né? Eita, aqui. Aqui ela tô chorando gel. Tá feio assim? Tá belíssima. Tá feio? Vamos comer na malha. Tá tudo. Mas ela não é falsa, amigo. Jamais. Ai, que lookzinho, homenzinho. Não, isso não é mal. Tá muito homenzinho, amiga. Não, meu amor. Jamais. Já não. Tá muito homenzinho, amiga. Ela não anda, senhora, não é toda produzida. Aqui é um sorrisinho curtinho. Pé boa, né? Chucadona. Ô, pai, o Ney tá aqui dentro de cima do pedreiro, viu? Pelo amor de Deus. O Ney tá aqui dentro de cima do pedreiro. O Ney tá aqui dentro de cima do pedreiro. O Ney tá de calcinha, Ney? Tu tá de calcinha, Ney? Não, não, não. Tô, desculhado. Ô, quem tirou aí pra mim? Ai, pera. E aí, amiga, apaixonadinha ainda? Eu não tô, é felizinho, mano. Consegui um empréstimo no Banco Pan. Eita, quanta, amiga. Oito mil reais eu tava precisando pedir aqui, ó, pra... Foi aprovado. Aproveitar que o Ney tá aqui, gente. Falar de cartão Pan, né? Vou mostrar aqui pra vocês, que ainda não tem. Eu já tenho o meu, gente. Tá aqui, ó. Só anda comigo. Me salva sempre. Quanto dos nove mil de limite que tu tem? Como é? Dos nove mil de limite que tu tem? Que eu gastei metade com o macho. Ah, mas eu gastei três mil e pouco de limite. Foi pra nove mil. Ah, beijo, com o nome sujo, a viada. Ah, tu não merece. Eu não sei como, amor. Foi, mãe, amiga. Eu não sei como, mas ela conseguiu. Foi, gente, eu consegui nove mil reais de limite. Eu tinha três e aumentou seis. É tudo. Rainha, né, mamãe? Eu fui dezesseis. Eita, agora... Eu fui dezesseis, minha querida. Dez mil, né, meu amor? Agora como? Como ela conseguiu? Nós estamos baixos viajando no meu lugar. Vamos viajar, meu, amiga? Vamos viajar? Que baixo, meu amor. Só com o cartão Pan. Um dia eu te dei. Vai querer outra vez. Quando eu aviso. Vagabundo. Amor, infiel, coração de papel. Você é vagabundo. Quando sua amiga avisa, acredita. Não, não. Fala. Largou o certo pelo duvidouze. Eu deixei. Ela largou o certo pelo duvidouze. Eu falei, não cai nesse golpe, porque isso é golpe puro. Eu falei, mas quando eu aviso, acredita. Deixa estar. Deixa estar, meu amor. Ela recebeu um golpe, tá copiado, acabou. Eu não, que eu que deixei dele. Deixa dele o que, amiga? Amiga, ele nunca te teve. E nem eu te vi ele. Já. Já. Eu te vi ele por uma noite. Realmente. A gente chegou a tua amiga, eu tô apaixonada. Que eu não. A minha paixão é tipo assim. A minha paixão é hoje, amanhã, depois, vários, enfim. Uma paixão patônica. São várias paixões que eu tenho. É uma paixão que eu não tomei aqui. É uma paixão que eu senti por ele, eu senti por ele. Agora é uma paixão que sofre, é uma paixão que estou... Vagabundo. Agora é meu coração de papel.